Como estão as obras e que de forma foram utilizados os recursos que os municípios receberam por meio de transferências do governo do estado é o que os deputados da Comissão de Assuntos Municipais pretendem saber O colegiado se reuniu na manhã desta terça-feira na sala das comissões da Assembleia Legislativa e aprovou o requerimento de autoria do deputado Tiago Zilli, do MDB, que preside a comissão Com o texto aprovado, os 295 municípios de Santa Catarina receberão um ofício que solicita informações sobre os recursos recebidos por meio de transferências especiais do governo estadual O objetivo é entender a situação de cada município e o prazo de entrega dessas informações é de 48 horas As transferências especiais iniciaram na gestão do ex-governador Carlos Moisés por meio do projeto Plano 1000 O programa planeja destinar mais de 7,3 bilhões para investimentos nas cidades ao longo dos próximos anos Mas os pagamentos estão suspensos desde dezembro e ainda não foram retomados É urgente essa mobilização e essa força-tarefa porque as obras iniciadas em Santa Catarina elas não podem parar sob pena de Santa Catarina se tornar o maior canteiro de obras inacabadas de todo o Brasil O que popularmente se chama de Plano 1000 Na verdade são transferências especiais e convênios celebrados entre o governo do estado de Santa Catarina e os municípios catarinenses E na nossa ótica, obras que já foram iniciadas, essas não podem parar Porque independente do CPF de quem assinou uma transferência especial a um convênio é o CNPJ do governo do estado de Santa Catarina que está lá Então em nome do respeito ao dinheiro público, do respeito às pessoas, do respeito aos municípios aquilo que já começou e isso tem que continuar A comissão solicitou às prefeituras as seguintes informações Se o município possui processo de transferência de recurso com autorização por portaria publicada mas sem o termo de início do processo de licitação Se possui processo de transferência de recurso com autorização por meio de portaria publicada com o início do processo de licitação, mas sem o início da execução da obra Se possui processo de transferência de recurso com autorização por portaria publicada licitação homologada, início das obras e com primeira ou demais parcelas pagas pelo governo do estado Também solicita a situação das obras iniciadas, o valor total da transferência, o valor da parcela executada e o saldo a receber do Estado As transferências voluntárias aos municípios serão consideradas transferências especiais quando é dispensada a celebração de convênio ou de instrumento do mesmo tipo estabelecida pela Emenda Constitucional 81 de 2021 de autoria do Governo do Estado E de acordo com a Constituição Federal, pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital ou seja, gastos para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público A gente entende que o Governo do Estado precisou fazer um levantamento, precisou de um prazo mas nós já estamos quase na metade do ano, então nós precisamos agora uma resposta para essas obras para esses convênios que estão em andamento e da maneira como ele vai continuar Então nós estamos encaminhando aos 295 municípios um ofício com três perguntas básicas Quais os convênios que tem? Quais as obras que iniciaram? Quais as obras que foi dada o ordem de serviço e não iniciaram? E aquelas que já tem medição, já tem pagamento para que a gente possa fazer Nós pedimos isso que os municípios nos forneçam, se possível, em 48 horas Diante dessas informações, a gente procurar o Secretário da Infraestrutura Procurar o Governo do Estado e achar a solução para que esses convênios sejam retomados o quanto antes E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí